Super Choque, o Eletrizante! Terceiro e volto, cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás. Oh baby, volta pro seu nego, oh então eu bebo, oh então eu bebo, baby volta pro seu nego, oh então eu bebo, oh então eu bebo. Isso é rap e até o nome do barão, oh então eu bebo, oh então eu bebo, oh então eu bebo, oh então eu bebo, oh então eu bebo. Oh, Jota pra cima Filipão, puxa seu poder. A solidão tá me custando caro, que eu parado, que eu compro, não dou conta de pagar, no escuro do meu quarto ele tá ficando claro, eu dormi sem você aqui não tá, vou pra meu rolê pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais. É uma pra frente e dois pra trás Oh, baby, volta pro seu nego Oh, então eu bebo, oh, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oh, então eu bebo, oh, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oh, então eu bebo, oh, então eu bebo Baby, volta pro seu nego Oh, então eu bebo, oh, então eu bebo É perto do morro do barão É perto do que chama, né? Por trás desse sorriso Existe uma pessoa que não me esqueceu A namora do outro Mas seu coração é meu Foi naquele bar Que eu tive a certeza Quando você me viu cair um copo de cerveja Você disfarçou, ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu Pede a conta pro gassor Inventa uma desculpa, liga pro seu ex Não faça a quinta com saudade De fazer amor comigo outra vez Pede a conta pro gassor Inventa uma desculpa, liga pro seu ex Não faça a quinta com saudade De fazer amor comigo outra vez Pode cair a novidade, amiga Maria Não bingou, para eu Só que cair por ela aí, vá Entra desse sorriso Existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando o outro Mas seu coração é meu Foi naquele bar Que eu tive a certeza Quando você me viu cair um copo de cerveja Você disfarçou, ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu Pega a conta pro gassor, inventa uma desculpa, liga pro seu ex Faça a quinta coisa, dague, de fazer amor comigo outra vez Pega a conta pro gassor, inventa uma desculpa, liga pro seu ex Faça a quinta coisa, dague, de fazer amor comigo outra vez O sorriso do amor, é quem nunca soube amar E o meu coração cansou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, de leve e sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil convencer e mudar DJ Marinho Nem com o batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Nem com o batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Você sabe por quê O sorriso do amor, é quem nunca soube amar E o meu coração cansou, e decidiu te abandonar E resolveu viver a vida, de leve e sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil convencer e mudar Nem com o batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Nem com o batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer Você sabe por quê Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um anjo e uma distração O meu corpo era uma diversão Nosso combinado era não ligar Basta sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu a madrugada, viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Ô bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um anjo e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada As roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu a madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Ô bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Aqui essa barragem da pisadinha, papai! Em nome de vodka, mas louva, mistura que eu gosto! Super choque! Tente a pressão aí, mano, balão! Estourou, papai! É perto do louco do barão! Aumenta o sono do paredão aí, vem com dói, hein, papai, vem! Segundo a rotineira, você sabe como é Estresse no trabalho, confusão com uma mulher Conta pra pagar, prova pra estudar O estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira! Vem, bora tomar uma É sexta-feira, é diário, fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é diário, fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Super choque! Aumenta o sono do paredão, papai! Super! 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 Segundo a rotineira, você sabe como é Estresse no trabalho, confusão com uma mulher Conta pra pagar, prova pra estudar O estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é diário, fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, bora tomar uma É sexta-feira, é diário, fica louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Minha produtora estourada Estrada, uma vaquejada Sou bom de derrubar, pô E deixar a vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueirinha, beba segue Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueirinha, beba segue Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela Eu já bati a minha sem o cavalo, tá amarrado Tirei bote fora e luva por enquanto liberado Devagar, vou calibrando minha mente, vou aguardando Pois ainda tenho estúdio e a final é diferente Tô vaqueiro, capa louca, testado na vaquejada Toda a vida rouba, vou te deixar a roqueirinha apaixonada Pode terminar disputa, é cana na canela É cana na canela, vaqueria, beba, segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela, lá comigo e eu mais ela Quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, vaqueria, beba, segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela, lá comigo e eu mais ela Segura, Marinho, arrasta a multidão Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quanto a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha É quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Isso é barulho, papai É barulho, meu Chega, seu lini Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É nossa porra beijando A batejada tá rolando E os paredão tão tocando As menina tão descendo E os cabra tão olhando Desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce do cavalo Pra curtir no paredão Com a brutinha de couro Com a canega na mão O chapéu tá na cabeça E as menina tomando o chão Desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a dutina de couro, com a caneta na mão O chapéu tá na cabeça e as vêm lá tomando chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Vai começar a sacanar, isso é pra nós, bebê Aumenta o sono para o paredão e vem com nós, vem Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Vem um toque na galera que hoje vai ter pressão Bota o meu CD que é pra tocar no paredão Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Vou toque na galera que hoje vai ter pressão Bota o meu CD que é pra tocar no paredão Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Taca o ciúme, taca o ciúme, pega na mão e assume É o CD promocional do Paralém Com todas as plataformas digitais, bebê Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei um toque na galera que hoje vai ter pressão Bota o meu CD que é pra tocar no paredão Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei um toque na galera que hoje vai ter pressão Bota o meu CD que é pra tocar no paredão Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Taca o ciúme, taca o ciúme, pega na mão e assume Taca o ciúme, taca o ciúme Eu pego na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Eu pego na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume O DJ Top dos Tops Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, pois ela não me ajudava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Pode crer Comitivo as patroas e o emprego do poval Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, pois ela não me ajudava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Meu parceiro branco Meu parceiro de Guilherme Meu parceiro de Guilherme Meu parceiro de Guilherme Asga aí no faredão, hein Isso é farol Meu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, sem entrega, sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Você quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu DJ Marinho, humildade e carisma ao seu dispor É, tem gente aí, vazio entre o descalço e de fininho Ninguém vai me ouvir, se você me permitir Fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar Vizinha deixar a TV ligada que é pra dispaçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá Não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Isso é baralho papai Só fez o sono pra lhe dar, vem, vem, vem Suamusica.com Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão E estoura meu laço, meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu par de estouras, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não E o Samalói, o Samalói, o Samalói, o Samalói, o Samalói E o Samalói, o Samalói, o Samalói, o Samalói Deixei meu cachorro de nome dourado, e a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome e trovão, e espora meu laço, meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola, meu par de esporas, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola, e do boicigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito Aqui eu tenho sentimento Da minha boca só queria um beijo, usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor, o meu coração carente se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu O que é isso? É barato, papai, o que é esse? Só que das cabeças, meu menino Vem te embar Da minha boca só queria um beijo, usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor, o meu coração carente se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me enganou Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu Eu tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu Eu sou repertório novo do Barão, respeita a empresa, papá Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da moça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, ainda tô pouco de dinheiro Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você DJ Marinho Soque Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da moça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, ainda tô pouco de dinheiro Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Chora em São Paulo, abraça pra todos Isso é baróis da pisadinha, samiguinha E galante a dor, mão de papo, fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Além que era empresário de um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho carro velho, meu coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no filhão da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no mercebete Piri, 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 piriguete Só tenho amor, tenho caminhonete É piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no mercebete Piri, 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 piriguete Só tenho amor, tenho caminhonete E essa é uma loja pisadinha Chama seu menino E galantinou um bom de papo Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando do meu chavete Piri, 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 piriguete Só tenho amor, tenho caminhonete É piri, 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 piriguete Prova que me ama andando do meu chavete Piri, 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 piriguete Só tenho amor, tenho caminhonete Repertório novo dos faróis, menino Falou de Dias Lopes E clara, menino Chão Pai, piri, 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 piri É foda, respeita a bebê, quem tá curte não tem hora, galera do interior É foda, bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, quem tá curte não tem hora E essa é barata, 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 barata Bebê vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra que gente bonita, que tem seu valor, a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra que gente bonita, que tem seu valor, a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, quem tá curte não tem hora, galera do interior É foda, bora tomar uma, bora bebê, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, quem tá curte não tem hora O Eletrizante Eu morava no interior, era um cara pobre, pescoço, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado E tudo que eu tinha, era um bom quadrado Cansado de sofrer, e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no meu bom quadrado E o pobre, coitado, do interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu bom quadrado, a novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu bom quadrado, a novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arregaça o som no paredão, menino Eu morava no interior, era um cara pobre, puxo trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no meu gol quadrado E um pobre coitado no interior Agora pegou a fama, raparigueiro pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, uma novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, uma novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão DJ Marim Você está curtindo o DJ Secessão do Pará DJ Marinho DJ consagrado da galera Repertório novo do Pará, Felipe Respeita a vida Solta o som do paredão, papai O Eletrizante Eu prometi não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Eu prometi não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Eu já saí escondido Já parriava em segredo Agora ela terminou Vou pra balada sem medo Eu já vinha com tabinho Modificar por dois Tô pegando duas por dia Deixando as outras pra depois Eu já saí escondido Já parriava em segredo Agora ela terminou Vou pra balada sem medo Eu já tinha contadinho Modificar por dois Tô pegando duas por dia Deixando as outras pra depois Vem de embora Vem de embora Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Eu já saí escondido Já parriava em segredo Agora ela terminou Vou pra balada sem medo Eu já vinha com tabinho Modificar por dois Tô pegando duas por dia Deixando as outras pra depois Eu já saí escondido Já parriava em segredo Agora ela terminou Vou pra balada sem medo Eu já tinha contadinho Modificar por dois Tô pegando duas por dia Deixando as outras pra depois Agora a pizza tá livre Ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco Você não viu nada De namorando eu não prestava Imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vem de uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Eu vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaguejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu E canta pra você meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e ela também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, safone Oh, na vaquerama Boa pra cá no paredão No paredão No paredão Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Beijo de uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Meu parceiro é lá Me louco, tô estourada Na cidade de Rio Eu não paro na Bahia Chama, barão É verdade, ô, papai Pra cima Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos, me imagino uma novinha, patocinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos, me imagino uma novinha, patocinha desse jeito Bicho que peitão, bicho que pernão, bicho que putão, bicho que mulherão Bicho que peitão, bicho que putão, bicho que pernão Ai meu Deus, que mulherão, é? Isso é baró, papai! Eu tava na balada com meu parceiro Dudu, passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem, eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu, passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem, eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos, me imagino uma novinha, patocinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei fã nos peitos, me imagino uma novinha, patocinha desse jeito Bicho que peitão, bicho que pernão, bicho que putão, bicho que mulherão Bicho que peitão, bicho que putão, bicho que pernão Ai meu Deus, que mulherão, é? Abra a mão e solta o som e isso é pra nós, papai Eu tentei me entregar a outra alguém Eu tentei me entregar a outra alguém Eu tentei me entregar a outra alguém